E boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo muito fixe, muito fixe mesmo, eu acho que vai ficar muito engraçado. Vamos fazer um vídeo de perguntas, eu vou responder a perguntas vossas, mas vou perguntar com animogis e vocês vão ver, acho que vai ficar muito engraçado, por isso se gostarem, partilhem com os vossos amigos, se tivermos muitas visualizações pode ser que eu faça um Limões Responde com Animogis 2, vamos lá ver. A primeira pergunta é, olá Limões, como é viver no Reino Unido? Viver no Reino Unido, pensei que ia ser mais fácil, é muito frio, é muito frio mesmo, eu não estou habituado a um país tão frio, eu vivi em Portugal e em Portugal não era nada, nem 50% de frio, isto é mesmo muito frio, parece que estamos na Islândia. Economicamente é melhor, eu estou a trabalhar e não recebo nada mal, acho que é um bom país, o problema é ser mesmo muito frio. Em relação a tecnologia, acho que as coisas aqui chegam mais rápido do que nos outros países, pelo menos do que em Portugal, chegam mais rápido e isso é bom, porque eu adoro tecnologia, então se eu quiser ter alguma coisa aqui vai chegar rápido. A segunda pergunta é, olá, eu queria te perguntar, porquê é que tu és youtuber? Ahá. Eu comecei a fazer vídeos o ano passado, porque eu não tinha assim nada para fazer, aqui não há muita coisa para fazer onde eu vivo. Então eu decidi começar a fazer vídeos, achei uma coisa engraçada e desde que comecei a fazer os vídeos, acho uma coisa muito gira mesmo, é muito produtivo para mim. Como eu gostava de ver muitos youtubers, comecei a pensar, porquê é que eu não posso fazer vídeos? Porquê é que eu não começo a fazer uns vídeos engraçados, penso em ideias criativas e faço uns vídeos? Por isso acho que tive uma boa ideia, pronto, vou continuar e espero que vocês gostem do canal. A terceira pergunta é, olá, eu queria te perguntar, se tu pudesses mudar somente uma coisa que afetaria o mundo todo, o que seria? Só podia mudar uma única coisa, eu gostava que não houvesse pobreza. É difícil pensar em mudar apenas uma coisa, porque nós podíamos pensar em mudar, não houvesse guerra, que as pessoas pelo menos vivessem todas no nível médio de vida, porque há pessoas muito pobres mesmo e que trabalham e matam-se a trabalhar para sustentar os filhos, mas é muito difícil pensar só numa coisa, porque há tanta coisa para mudar neste mundo, este mundo não está nem perto de ser perfeito. A quarta pergunta é, olá, eu queria te perguntar, porquê é que não fazes gameplays de CSGO e outros jogos? Obrigado. É assim, eu não tenho muito tempo, primeiro, não tenho um computador bom para jogar CS, não tenho Playstation aqui, ainda não consegui comprar, não tenho televisão, por isso os jogos mais fáceis para eu fazer gameplays, hoje são os jogos de telemóvel, eu não tenho outra maneira de fazer gameplays, pelo menos por agora. A próxima pergunta é, limões, em que trabalhas na Inglaterra? Eu queria saber quanto é que ganhas no YouTube e no trabalho que trabalhas em Inglaterra, podes dizer? Eu aqui, onde eu vivo, trabalho num hotel, dentro do hotel tem várias secções, que é o salão de festas, o bar, o restaurante, e eu trabalho por todo o lado, quando eles me chamam eu vou lá trabalhar, eu tento ajudar em todo o lado, com o YouTube já fiz um vídeo, por isso se vocês quiserem ver eu já lancei esse vídeo, de quanto é que eu já ganhei no YouTube, e com o trabalho, depende das horas que trabalhar, mas eu recebo à volta de 7 libras e tal à hora, por isso não é nada mau, não é nada mau, podia ser bem pior. Olá, eu sou a Raposa, e gostava de saber se tu gostavas de ser YouTuber de profissão. É assim, mesmo que eu fizesse de YouTube profissão durante alguns anos, eu nunca deixaria os estudos, eu tentava sempre estudar e tirar uns cursos, porque o YouTube pode falhar e as pessoas não conseguem viver mais do YouTube, então nós temos de ter sempre uma alternativa, então pensem sempre, o estudo é a melhor coisa e é a coisa mais importante que vocês podem fazer, por isso continuem a estudar, não desistam. Às vezes nós podemos tirar um curso, acabamos o curso, não estávamos à espera que o curso fosse assim, pensávamos que o curso fosse diferente, e a nossa mente está sempre a mudar, está sempre em mudança, então podemos pensar em mais cursos e mais cursos, nunca é mau aprender, e estarmos a tirar mais cursos é mais sabedoria e mais inteligência, nós vamos ficar cada vez mais inteligentes e cada vez vamos pensar melhor. Continuem a estudar, nunca desistam. Próxima pergunta. Que desportos gostas? O meu desporto favorito é futebol, também gosto de natação, gosto de ver basquetebol, gosto de ver ténis, gosto de praticar ping-pong, gosto de praticar badminton, também gosto muito, adoro também jogar futsal, como é óbvio, se gosto de futebol também, adoro futsal. Handbol também gosto de praticar, e acho que esses são os desportos que eu mais gosto. Também gosto de outros tipos de desportos, de Fórmula 1, de MotoGP, de paintball. Eu sou uma pessoa que gosta de desportos no geral. Próxima pergunta. Qual é o teu clube em Inglaterra? E qual é o teu clube em Portugal? Podes dizer? Eu gostava muito de saber. Em Portugal, o meu clube é o Sporting Clube Portugal. Em Inglaterra eu apoio muitos clubes, eu como gosto muito de futebol, eu apoio muitos clubes. Gosto do Watford, da primeira liga de Inglaterra, porque tem o treinador português, então eu gosto quando os treinadores são portugueses. Também gosto do Manchester United, claro. Eu gosto de quase todos, sinceramente, há poucos clubes que eu não gosto. Gosto do Leicester, o Leicester, como as pessoas dizem, mas é Leicester em inglês. Eu gosto de muitos clubes mesmo. Na segunda liga gosto do Overhampton, que deve subir esta temporada, quase certeza. Está a jogar muito bem e tem muitos portugueses. Tem treinador português e tem muitos jogadores portugueses, por isso também é um clube que eu gosto muito. Próxima pergunta. Olá, eu gostava de saber qual é a tua meta de subscritores para este ano? Podes dizer? É assim, eu não tenho meta de subs, eu espero ganhar os subs que eu conseguir ganhar. Não é uma pressão, eu vou ganhando como consigo ganhar. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu ando a fazer. Eu ando a fazer mais vídeos agora porque tenho mais tempo, não estou na universidade, já acabei os trabalhos na universidade, então tenho mais tempo, só estou a trabalhar. Os subscritores vêm com o tempo e com o trabalho. Próxima pergunta. Olá, eu gostava de saber. Que zona é que és? Onde é que moras? Podes dizer? Eu não sei. É assim, eu moro em Sunderland, em Inglaterra. E em Portugal, moro perto de Lisboa. É em Lisboa. Carcavel, Zoeiras, moro por aí. Próxima pergunta. Eu gostava de saber, porquê é que tens esse nome? É muito engraçado. Eu chamo, para quem não sabe, chamo-me Rafael Lima. Na escola sempre me chamaram Limões, por isso eu achei um nome engraçado. Então pronto, é esse, eu sou o Limões. Próxima pergunta. Como te sentes por ser tão amargo e ácido ao mesmo tempo? Deve ser muito estranho para ti. E como é que eu me sinto por ser amargo e ácido ao mesmo tempo? Por acaso, eu não sou um limão ácido nem amargo. Sou um limão bem doce. Mas é verdade, é verdade. Próxima pergunta. Olá, outra vez. Eu queria saber, de que jogos mais gostas? De que jogos? De Playstation ou de Telemóvel? Diz. O jogo que eu mais gosto para Telemóvel é o Clash Royale. É um jogo que eu continuo a jogar. Também gosto de Clash of Clans, mas gosto mais de Clash Royale. E o jogo que eu mais gosto na Playstation é o Fifa. Também gosto muito de Call of Duty na Playstation. Próxima pergunta. Olá, o teu canal é muito engraçado. Eu queria saber porquê és tão bom. Porquê é que és tão simpático para as pessoas? Podes dizer. Eu sou muito curioso. Porquê é que eu sou tão bom? Bom, não é eu ser tão bom. Eu sou... Eu tento ser o mais simpático para toda a gente. Porque eu acho que sermos antipáticos para as pessoas não faz sentido nenhum. E na minha filosofia de vida, no que eu penso, eu acho que ser simpático é uma virtude. Então, eu tento ser simpático para toda a gente. E acho que devíamos ser todos assim, todos simpáticos. Acho que podemos ser críticos, mas críticos construtivos. Próxima pergunta. Olá, eu gostava de saber se gostas de limões. Gosto muito de limão. Gosto muito de limão. Gosto muito de limão de lima. Gosto de limonada. É um fruto que eu gosto, por acaso. Próxima pergunta. Olá, outra vez. Eu voltei para perguntar qual é o sentimento de ser um youtuber com a quantidade de subscritores que tu tens. Deve ser muito engraçado. O sentimento de ser um youtuber é assim. Eu ainda sou um youtuber muito pequeno. Gosto muito do apoio que vocês têm dado. Espero crescer no YouTube. Com o vosso apoio, eu acho que vamos crescer. O sentimento é bom. Eu gosto de ser youtuber. Estou a gostar de fazer os vídeos para vocês. Próxima pergunta. Olá, outra vez, limões. Tenho uns olhos muito grandes. Eu queria perguntar qual foi a tua melhor prenda? Qual é que mais gostaste? A melhor prenda que eu já recebi foi o ano passado. Não, ainda foi este ano. Foi no verão, quando eu fui para Portugal, que eu já não via a minha família há um ano. E foi muito bom mesmo. Tinha muitas saudades. Foi a melhor prenda que eu já tive na vida. Próxima pergunta. Olá, eu sou o Coelhinho e queria saber. Qual foi o youtuber que te incentivou a criares o canal? Deve ter sido um grande incentivo. O youtuber que me incentivou a criar o canal? Eu já respondi a esta pergunta. Foi o Nuno Agonia. Eu acho uma pessoa 5 estrelas. Muito simpática. Muito boa para as pessoas. E é assim que eu também me vejo na vida. Por isso é que é um exemplo a seguir. Próxima pergunta. Olá, eu sou o Mocão. E gostava de saber. Qual foi a pior coisa que fizeste? Na escola? Foi muito grave. Diz-nos. A pior coisa que eu já fiz na escola foi não ter estudado mais. Não ter-se incentivado a mim próprio mais. Podia ter tido muito melhores notas. E última pergunta. E por último sou eu. Eu gostava de saber se me gostavas de conhecer. Ou se gostavas de conhecer o ante. Eu não sei. Gostava de saber da tua parte. Eu gostava de conhecer toda a gente. Desde que as pessoas sejam simpáticas para mim. Eu gostava de conhecer toda a gente. E foi isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu adorei fazê-lo. Acho que ficou muito engraçado. E vocês se gostaram comentem aí em baixo. E espero-vos ver no próximo vídeo. E até lá.